Onde estão nossas flores? X de ser amardeiro Bebê travesso, bebê travesso Cadê meu verde? Cadê meu verde? Devolva-me agora, devolva-me agora Cadê meu verde? Cadê meu verde? Vou consertar Calma, amigão, calma, amigão Você é verde, você é verde Eu vou te devolvendo, eu vou te devolvendo Tá tudo verde, está tudo verde Não faça isso outra vez Gente, e eu? Bebê travesso, bebê travesso Cadê meu vermelho? Cadê meu vermelho? Devolva-me agora, devolva-me agora Cadê meu vermelho? Cadê meu vermelho? Não se preocupe, deixa eu te ajudar Calma, amigão, calma, amigão Você é vermelho, você é vermelho Eu vou te devolvendo, eu vou te devolvendo Está tudo bem, está tudo bem Que bebê arqueiro Devolva-me agora Bebê travesso, bebê travesso Meu amarelo, onde está? Devolva-me agora, devolva-me agora Meu amarelo, onde está? Deixe-me ajudar você Calma, amiguinha, calma Amiguinha, amarelo É o certo Então vamos pegá-lo Vamos pegá-lo de volta Está tudo bem, está tudo bem Não seja arteira da próxima vez Fio Dulce Cinco sereias coloridas Você quer explorar o mar? Uma sereia rosa Sim, sou eu Amo rosa, amo rosa É fofa Polvo, pérola e cauda São rosas Minha cor preferida Sereia rosa Combinou com você, sereia noce? E eu? Uma sereia amarela Sim, sou eu Amo a cor Amarela É tão fofa Garfo, peixe e coral São amarelos Minha cor Preferida Sereia amarela Uau Tudo isso é tão brilhante Tchau, tchau Espero até ver minha cor Uma sereia verde Sendo eu Amo a cor verde É tão legal Concha, peixe e alga São todos verdes Minha cor preferida Sereia verde É tão divertido Você está pronto? Uma sereia vermelha Sim, sou eu Amo a cor vermelha É tão legal Concha, louca, aranguejo E pôr campo vermelhos Minha cor preferida Sereia vermelha Você está bem? Uma sereia roxa Sim, sou eu Amo a cor roxa É tão fofa Ouriço do mar Lula e corais São roxos Minha cor preferida Sereia roxa Você consegue lembrar De todas as cores? Por favor, nos diga Me leve com você, papai Oh Lucy Oh Lucy, não fique triste assim Oh Lucy, o papai te ama Eu sinto tanta saudade de ti Queria te levar comigo Vai passar rápido, eu vou voltar Não fique triste, pois eu vou voltar Se cuide, querido Nos ligue o mais rápido possível Oh Lucy, não fique triste assim Oh Lucy, o papai te ama Eu sinto tanta saudade de ti Queria te levar comigo Vai passar rápido, eu vou voltar Não fique triste, pois eu vou voltar Eu quero ir com você, papai Calma que eu voltarei logo Você pode esperar por mim? Oh papai, que saudade eu sinto Oh papai, eu te amo tanto Brincar com você me faz feliz Queria estar contigo sempre Vou te esperar Pois eu sei que vai voltar Vou esperar Yei, yei, yei Meu papai voltou Olhe, papai Eu e você podemos ir a qualquer lugar Agora estou em casa, filhinha Cuidado, papai O bebê está na sua barriga O papai está grávido Está grávido, está grávido Lá, lá, lá Está estranho, está estranho Lá, 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 lá A barriga do papai Lá, lá, lá Muito grande e redonda Grávido deve estar Está grávido, está grávido Lá, lá, lá Está estranho, está estranho Lá, 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 lá A barriga do papai Lá, lá, lá Muito grande e retonda, grávido deve estar Quero comer alguns hambúrgueres Está grávido, está grávido, lá, lá, lá Está estranho, está estranho, lá, 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 lá A barriga do papai, lá, lá, lá Muito grande e retonda, grávido deve estar Está grávido, está grávido, lá, lá, lá Está estranho, está estranho, tá, 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 tá A barriga do papai, lá, lá, lá Muito grande e retonda, grávido deve estar Tem uma bebê aí dentro de você Comida rápida não é boa para ela Está grávido, está grávido, lá, lá, lá Está estranho, está estranho, tá, 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 tá A barriga do papai, lá, lá, lá Muito grande e retonda, grávido deve estar Está grávido, está grávido, lá, lá, lá Está estranho, está estranho, tá, 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 tá A barriga do papai, lá, lá, lá Muito grande e retonda, grávido deve estar Mas ainda é fast food Sim, hora de fazer um pouco de exercício Não culpe os outros Onde está sua lição? Não foi minha culpa Não foi minha culpa Foi a bebê, foi a bebê É dela a culpa Upsi, upsitupsi, foi por causa dela Upsi, upsitupsi, eu que não fiz nada Upsi, upsitupsi, confie, não foi minha culpa Foi a bebê, a culpa é dela Upsi, upsitupsi, foi por causa dele Upsi, upsitupsi, eu que não fiz nada Upsi, upsitupsi, confie, não foi minha culpa Foi o gato, a culpa é dele Rápi, aqui está a lição que você esqueceu em casa Desculpe, Madame Cat Não foi minha culpa Não foi minha culpa Foi o brinquedo, foi o brinquedo Foi por causa dele Upsi, upsitupsi, foi por causa dele Upsi, upsitupsi, eu que não fiz nada Upsi, upsitupsi, confie, não foi minha culpa Foi o brinquedo, a culpa é dele Sim, seu pai disse que você esqueceu a lição no seu quarto Sim, foi minha culpa Não contem os outros Sejam corajosos e admitam seus erros Sim! Roubar não é legal, bebê Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto disso Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto disso G-O-S-T-O-U G-O-S-T-O-SIM Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto sim Olha aqui, olha pra mim Posso ter o que eu quiser Olha aqui, olha pra mim Posso ter o que eu quiser Pare agora, por favor Não é bom, não é bom Oh, não faça isso não Não é bom, não é bom Desculpe, senhora Pig Eu gosto tanto, mas não tenho dinheiro Mas isso é errado, Pando Não faça de novo Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto disso Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto disso G-O-S-T-O-U G-O-S-T-O-SIM Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto disso Olha aqui, olha pra mim Posso ter o que eu quiser Olha aqui, olha pra mim Posso ter o que eu quiser Pare agora, por favor Não é bom, não é bom Oh, não faça isso não Não é bom, não é bom Doce, por que você fez isso? Eu quero comprar doces Você pode me contar Mas não roube Sim Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto disso Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto disso G-O-S-T-O-U G-O-S-T-O-SIM Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto sim Olha aqui, olha pra mim Posso ter o que eu quiser Olha aqui, olha pra mim Posso ter o que eu quiser Que delícia isso é Suculenta é tão bom Que delícia isso é Suculenta é tão bom Uau, são tão deliciosos Você aprendeu sua lição hoje? Eu nunca mais vou louvar Dormindo juntas Foxy vai dormir Na sua cama dourada Durma bem Durma bem Mas então veio o sol E seu brilho lhe acordou Não consigo dormir Foxy não consegue Dormir mais na sua cama Que sono Que sono Se lembrou do amor Que tem por suas amigas Fique bem Foxy Eu vou dormir bem Nessa cama nova Lucy vai dormir Na sua cama elástica Durma bem Durma bem Mas então Olha a cama Começou a balançar Não consigo dormir Lucy não consegue Dormir mais na sua cama Que sono Que sono Se lembrou do amor Que tem por suas amigas Fique bem Lucy Dando Olha a minha cama nova Nem se vai dormir Na sua cama de flores Durma bem Durma bem As flores atraem abelhas Não consigo dormir Nem se não consegue dormir Dormir mais na sua cama Que sono Que sono Se lembrou do amor Que tem por suas amigas Fique bem Nem se Vamos dormir juntas Não quero mais dormir sozinha Juntas três amigas Não conseguem dormir Sem a outra Sem a outra Vemos juntas dormir Oh com sono estão Amigas Durmam bem Durmam bem queridas Bebês valiosos A minha bebê é demais Gosta de dançar e curtir A minha bebê é tão incrível Suas virtudes vão além Oh todos amam minha bebê Ela é muito valiosa Mas evite agir assim Preciso ir agora Por favor fique Vou te mostrar meu bebê A minha bebê é demais E já consegue cozinhar A minha bebê é tão incrível Suas virtudes vão além Oh todos amam minha bebê Ela é muito valiosa Mas evite agir assim A minha bebê é mais legal 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 De jeito nenhum Meu bebê é o melhor A minha bebê é demais E já consegue calcular A minha bebê é tão incrível Suas virtudes vão além Oh todos amam minha bebê Ela é muito valiosa Mas evite agir assim Bebês são valiosos assim? Eles só comem, fazem cocô e repetem Posso comprar todos vocês Porque vocês são os mais preciosos Para seus pais Papai, brinque comigo Talvez mais tarde, Lucy Não! Lucy e papai Fusão, confusão Eles não querem Oh, é tão difícil Ele quer isso E ela aquilo Oh, é tão difícil Papai quer isso Lucy não quer E não conseguem se entender Papai quer isso Lucy não quer Se respeitarem É o melhor Oh, Lucy! Não é lindo, papai? Vamos brincar, papai! Fusão, confusão Eles não querem Oh, é tão difícil Ele quer isso E ela aquilo Oh, é tão difícil Papai quer isso Lucy não quer E não conseguem se entender Papai quer isso Lucy não quer Se respeitarem É o melhor Desculpe, Lucy Oh, que tal você me ajudar A terminar meu trabalho Primeiro E depois eu brinco Com você Sim! Fusão, confusão Lucy e papai Sim, é fácil Sim Ele quer isso E ela aquilo Sim, é fácil Sim Só a união Só a união Faz tudo ficar Mais fácil Só a união Só a união Faz com que nos respeitemos Lucy! Onde está a Lucy? Fusão, confusão Fusão, confusão Lucy e papai Sim, é fácil Sim Ele quer isso E ela aquilo Sim, é fácil Sim Só a união Só a união Faz com que nos respeitemos Obrigada pela sua ideia brilhante Nós nos conhecemos muito bem Sim Escolha a cor certa O policial tem várias chaves Pegue já a vermelha Março, morango, pimenta, tomate Agora que descobriu Por favor, liberte-me Lucy Olhe! O policial tem várias chaves Pegue já amarela Limão Abacaxi Queijo E tudo Agora que descobriu Por favor, liberte-me Lucy O policial tem várias chaves Pegue já a vermelha Kiwi Bracones Pepe No ervilha Agora que descobriu Por favor, liberte-me Lucy Sim Que jogo legal Agora sei cores novas Sim Você sabe bem, Lucy Então Garrido Sin Deixe-me Verde-me Tchen Queijo Vejo plus Vejo Vejo Tchau!